Uma dúvida muito comum de quem traz um filhote pra sua casa, né? Então, tá lá com seus dois meses, 45 dias, às vezes, inclusive, a gente nem recomenda que você traga um filhotinho pra sua casa com 45 dias, tá? Se você não viu esse vídeo ainda sobre o porquê que isso pode ser um problema, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas, considerando que você tá aí com um filhotinho de 45, 60, 90 dias, uma das principais dúvidas é o quê? Como que eu faço pra socializar o meu cachorro, né? Em vários outros momentos a gente fala dessa questão da importância de socializar o cão. Como que eu vou fazer pra socializar o meu cachorro, sendo que ele não tomou todas as vacinas e aí quando eu vou no médico veterinário pra dar algumas das doses da vacina, ele me fala que esse cachorro não tá completamente imunizado e aí eu não posso tirar esse cachorro de casa porque senão ele pode ficar, ter algum problema, né? Ou pegar alguma doença. Bom, e aí o que eu queria passar aqui pra você nesse vídeo é esclarecer alguns pontos porque, assim, a gente vai ter que colocar numa balança, né? A gente tem a questão da saúde do cão, da prevenção de doenças e a gente tem a questão da socialização dele, da sociabilidade desse cachorro que é o comportamento, tá? Então, nunca você vai conseguir trabalhar 100% do comportamento desse cão porque você tem que levar em consideração a saúde mas também nunca você deve ou deveria levar só em consideração a saúde do cão e ignorar totalmente a parte da socialização e do comportamento porque, como a gente sabe que as balanças de prato, elas devem se manter equilibradas então sempre vai haver um risco na questão da saúde do cão e sempre haverá um risco na questão da má socialização do cachorro porque não tem como garantir 100% das duas coisas se você garante 100% da saúde, você vai ter 0% da questão da socialização e se você garante 100% da socialização, você vai ter 0% da questão da saúde, da prevenção de doenças então, vamos lá! Tendo dito isso, como que a gente faz o equilíbrio? é importante você entender que sempre haverá um risco mas a gente pode tentar controlar e contornar esses riscos, tá? Então, a janela de socialização do filhote, ela vai basicamente até aproximadamente sei lá, os 4, às vezes os 5 meses, esse período é muito variável mas coincide exatamente com o término das vacinas do cachorro ou seja, a pessoa fica esperando terminar todas as doses da vacina só que quando termina, a janela de socialização do filhote já está terminando, né? já está acabando e aí você acaba não conseguindo aproveitar tanto quanto se você tivesse aproveitado desde o início e como que a gente faz, então, para aproveitar o período de socialização do nosso filhote desde o início, sendo que ele não tomou todas as vacinas e eu não posso colocar a vida dele em risco existem várias formas de você fazer isso, tá? eu vou citar apenas algumas delas apenas algumas das principais formas de você socializar que pode ajudar já demais considerando que a maioria das pessoas não fazem nenhuma dessas coisas que eu vou falar aqui para você você vai ter que conseguir fazer um apanhado de toda essa informação que eu vou passar aqui para você e tentar adaptar a sua realidade e a realidade do seu filhote aí na sua casa mas é importante salientar aqui que a gente não deve ficar com as neuroses, tá? muitos dos veterinários falam dessa questão de você não pode tirar de jeito nenhum do seu cachorro de casa porque ele está defendendo o lado dele se a pessoa tiver algum problema com esse cachorro, ela vai colocar a culpa em cima do veterinário então é óbvio que ela vai falar deixa o seu cachorro trancado dentro de casa que assim ele não vai pegar nenhuma doença e mesmo assim a gente sabe que tem alguns cães que ficam doentes mesmo dentro de casa, tá? mas a gente diminui muito o risco só que aí a gente joga fora toda a socialização do cachorro e a chance de você ter problemas para o resto da vida desse cachorro ela não pode ser desconsiderada, tá? porque a questão do comportamento do cachorro é algo que você tem que lidar para o resto da vida dele se você joga isso fora agora no começo você está jogando a fase mais importante fora e você provavelmente vai ter problemas com o comportamento do seu cachorro e com a sociabilidade dele para o resto da vida, tá? então pensa que você vai ter trabalho aí para os próximos 15 anos então não desconsidere isso a primeira forma que você pode socializar o seu filhote com segurança é da mesma forma que é seguro o seu filhote ficar dentro da sua casa, né? porque ali é um ambiente controlado que não frequenta outros cães e as pessoas que frequentam ali, a gente sabe, né? pede para as pessoas tomarem o cuidado de retirar os sapatos limpar, lavar as mãos antes de interagir com o filhote então tem esses cuidados básicos que você tem que ter dentro da sua casa nada impede que outras pessoas também familiares seus amigos, seus tenham esses mesmos cuidados de higiene na casa deles principalmente se a pessoa não tem um cachorro lá na casa então é muito seguro da mesma forma que é dentro da sua casa o seu filhotinho está protegido ali não 100% porque não tem 100% de segurança ele pode estar seguro também na casa de algum amigo ou de um parente seu ou de algum familiar então você pode levar o seu filhote para casa de outras pessoas de preferência que não tenham cães porque a gente garante que não vai ter um cachorro doente frequentando ali o ambiente e aí ele vai lá poder socializar com ambientes novos com barulhos novos, com objetos novos com pessoas novas, que é o mais importante de todos muito mais importante do que socializar seu cão com outros cães é socializar ele com pessoas porque é muito mais difícil a gente lidar com um cão que não gosta de pessoas porque pessoas ele encontra o tempo inteiro do que lidar com um cão que não gosta de outros cães até porque o seu cachorro é um cachorro ou seja, ele já teve uma socialização a partir do momento que ele nasceu de um cachorro e conviveu com outros cães ali que são os irmãos e a mãe então ele já teve uma pouca socialização só que ele não teve uma boa socialização com pessoas então você pode levar na casa de amigos na casa de conhecidos que não tem cães uma outra forma, a segunda forma de você poder socializar esse filhote também tirando ele de casa de uma forma segura é fazendo passeios com ele de carro então você pode colocar o seu cachorrinho, o seu filhotinho no carro já vai adaptando ele a essa questão do movimento do carro acostumando ele a andar no carro e aí dentro do carro você não precisa deixar ele lá na carona na janela você pode deixar ele inclusive lá no chão no assoalho do carro, no pé do passageiro e aí ali naquele ambiente ele vai estar em um ambiente diferente que é o ambiente do carro já está socializando com essa questão do carro e ele vai estar ouvindo vários barulhos então vai passar moto lá fora vai passar caminhão vai passar passarinho às vezes ele vai estar sentindo o cheiro então mesmo que as portas, os vidros e o ar condicionado sejam ligados o cachorro vai estar sentindo vai tendo uma experiência sensorial olfativa totalmente diferente da que ele tem dentro de casa porque ele vai estar sentindo todos os cheiros lá fora e ouvindo todos os barulhos lá fora não necessariamente vendo até porque a questão da visão do cachorro não é a das mais importantes então essa experiência dentro do carro ela é muito importante e é válida para socializar e uma terceira opção também que você pode fazer é com o seu cão no colo então você pode pegar o seu filhotinho no colo dependendo do tamanho dele e dar uma volta na quadra só tomar o cuidado de não deixar as pessoas ficarem tocando nele pela questão de saúde e pela questão de que às vezes o seu cachorro está um pouco inseguro e aí ele pode ter problemas com isso inclusive a gente já fez um vídeo sobre qual o cuidado que você tem que tomar na hora de socializar o seu filhote no colo então eu recomendo que você veja esse vídeo também então basicamente a gente tem essas três formas de socializar o nosso cão de uma forma controlada e segura do ponto de vista da saúde mas a gente está também dando oportunidades e oferecendo experiências novas para ele são experiências essas que ele não vai ter dentro da sua casa além disso, uma bônus você pode convidar pessoas para virem para a sua casa para conhecerem o filhote também é totalmente seguro todas as pessoas tomando aqueles cuidados de higiene básica de tirar os sapatos, de limpar as mãos elas podem vir na sua casa e interagir com o filhote vai ter uma experiência super positiva e controlada também então eu espero que você tenha gostado espero que tenha ajudado aí na questão da socialização do seu filhote e a gente se vê nos próximos vídeos e aí